Meus amigos e amigas, quero cumprimentar o Felipe Brito mais uma vez pela divulgação da campanha Aprova 14º Salário, projeto que fui relator e estou como ator no plenário do Senado. Ele me pergunta, o Brasil pode comportar, além do 14º salário, outros benefícios como forma de socorro para os aposentados e pensionistas nesse período de pandemia? Eu entendo que nesse momento de pandemia, o Brasil deveria garantir, ainda esse ano, o 14º salário para os aposentados e pensionistas. Eu prefiro chamar de abono emergencial, e vai com o carimbo de 14º, pois vai beneficiar mais de 35 milhões de pessoas, aposentados e pensionistas, que têm arcado com as despesas de necessidade básica, principalmente com o aumento de desemprego do seu, de toda a sua rede familiar, devido ao desemprego e à pandemia que está aí do Covid-19. Por isso, é urgente a aprovação do 3.657, projeto de lei de iniciativa popular, a qual a CATEI, que permite aos aposentados do INSS receber o 14º salário emergencial, conforme propôs o doutor Sandro. Precisamos de muita mobilização da sociedade. A pressão via redes sociais tem que ser feita com os 81 senadores e todos 513 deputados. O ano que vem. Poderemos avançar, sim, o ano que vem, na aprovação do projeto 4194, que regulamenta a renta básica de cidadania, de autoria do senador Eduardo Suplicy. A lei está em vigor há 16 anos. Nunca foi regulamentada ou implementada. Por isso, eu apresentei um projeto para regulamentar. Olha, com a situação de pandemia, está comprovado que o país precisa de uma renda básica de cidadania. E, por isso, esse projeto poderá ser aprovado e aplicado a partir do ano que vem. Eu dei o nome desse projeto porque eu me refiro à lei Suplicy, que já está aprovada, o meu regulamenta. Então, esse regulamento também institucionaria lei Eduardo Suplicy. Senador Paulo Paim, estamos juntos. É possível, sim, esse país olhar mais para os seus idosos. Pobre daquele país que não acompanha, não tem carinho, não trata bem as suas crianças, seus trabalhadores e os seus idosos, aposentados, pensionistas ou não. Estamos juntos.